Essa será a última vez Que vamos conversar Apenas nas três Primeiramente coloquem a mão em cima dessa mesa Abaixem o tom de voz e não se surpreendam com o que eu falarei Eu quero que saibam que eu sou o vilão dessa obra inteira Pra começar, me caça Eu sempre te odiei Arrem com quem eu tô falando Esse é você, o Bertolt Porque você anda visitando A Anne toda noite Eu já desabavei demais Eu vou me encontrar com o Zeke Fazer o que ninguém mais faz A Anne... Vamos ver se cê consegue me parar Mas nem você, nem Gariage Nem abrigiu uma lei Tem poder pra me matar Sei dizer eu contra o mundo, só que isso não importa Eu vou carregar o peso da liberdade em minhas costas Eu não vou parar de abusar Aguente firme meu irmão Pocupamos, este é tudo com um aperto de nós Já é tarde demais Irmão, me desculpa, mas agora eu que comando Eu jamais concordaria com essa merda de plano Eu precisava te usar pra poder achar a paz Mas por que não vemos outra lembrança do nosso pai? O que cê tá fazendo? Pai, levante e termine Eu mandei você matar todos Isso é pelos seus amigos Pela Dina e por seu filho Você esqueceu que sua irmã Virou comida de cachorro Tatakai, Tatakai Mate todos por favor Tatakai, Tatakai Pegue o titan fundador Se levante e se transforme Termine seu trabalho Mate a família real Pro nosso mundo ser salvo Para tudo Me escuta, não faz mais nada Você não é uma deusa Muito menos um escrava É apenas um ser humano Oprimida nisso tudo Então eu peço, me ajude Pois eu quero acabar com o mundo Me chamaram de demônio E seu demônio eu serei Pra não perder minha liberdade Hoje vocês girarem A cada vasulho de sangue No mundo é cheirado A morte ilugre com as pegadas De cada pecado Eu não serei um herói que achará uma saída Mas me tornarei o vilão Que esse mundo precisa O estrogol foi ativado E as muralhas destruídas Elas não são mais dessas histórias Pra proteger nossas vidas E adiante do meu passado Que eu ia mudar isso tudo E que se o mundo me perdisse Eu ia acabar com o mundo Enquanto os morações são culpados Não importa Se é pra salvá-los Sério, o vilão Dessa história Matando o cara A vida fora das vuralhas Só dessa forma O preconceito Que acontece onde a casa? Chamei vocês aqui para falar uma coisa Sei que vão tentar me parar no confronto Mas não percam tempo vindo conversar Não vou mudar de ideia Não importa o seu ponto Eu sou contra a opressão Por isso não roubei seus poderes pra mim Cês tem liberdade pra vir me parar E eu tenho liberdade pra avançar até o fim Pisoteei lugares Família, cidade Populações Eu disse meeeei Avance, não pare Não seja convarte Não vai Até não haver mais ninguém 80% de tudo que é vida acabada Mesmo que me frente saiba eu não vou parar por nada Aqui tentei tudo Você e o futuro O resultado disso vai mudar Todo mundo Ainda pra você não vejo a redenção Lute até culpa acabar A lei vai completar a última missão E pra sua casa é retornar Ali vocês já não serão covardes Te verão comeram de um mundo distante E caixa você vai me matar Pra quem não é prisioneiro do seu próprio sangue Até o fim sendo o vilão dessa história Guerra de colossais Me lute e reviste agora Me cassa não existe E cumpra seu dever Não existe outra forma O demônio é imprensos a morrer Antes de partir libera as memórias E eu as envio pro meu eu do passado A mim cê se lembra da nossa conversa Só tinha essa forma de tê-los ação Eu disse coisas cruéis Peço que me perdoem Mas saibam que essa é a melhor solução Vocês serão os heróis lembrados por hoje Este foi o sacrifício do vilão Me chamaram de demônio E são demônio Eu serei Pra não perder minha liberdade Hoje você girarei A cada vaso rio de sangue no mundo é gerado A morte e lugar com as pegadas de cada pecado Eu não terei o herói que achará uma saída Mas me tornarei o vilão Que esse mundo precisa A mente pra si mesmo deve doer mais Quantos morreram pela sua ambição Enquanto um lado seu rezava pela paz O outro sufocava com destruição Mikasa, por que seu cabelo tá tão grande?